Aqui é o senador Cleitinho, eu peço a atenção de todos os pais do Brasil que vocês viralizem esse vídeo em todos os grupos de WhatsApp, no TikTok, no Facebook, no Instagram, porque até o que eu vou mostrar pra vocês, que é de interesse de vocês. Olha só o que o governo federal acabou de anunciar, vacina será obrigatória para as crianças de até 5 anos. Agora aqui ó, o Ministério da Saúde inclui a vacinação contra o Covid-19, mas não para por aqui não, descumprimento a previsão legal de aplicação de multas e até perda de benefícios sociais como Bolsa Família. Aqui gente, ninguém é contra a questão da ciência não, o que está questionando aqui é a questão da vacina contra o Covid-19, que eu tive vários relatos de pais que não tem segurança de vacinar seus filhos sobre a questão da vacina contra o Covid-19. O que o governo está fazendo aqui agora? Que é colocando a obrigatoriedade, o que é isso? Obrigando os pais a ter que vacinar seus filhos, tem pai que não quer. E tem um detalhe que eu quero mostrar isso aqui também pra vocês, olha o que a Anvisa mostrou aqui, olha isso aqui, a Anvisa informa que os Estados Unidos relataram a ocorrência de casos de miocardite, pericardite, olha aqui, sobre a questão da vacina contra o Covid-19. Então assim, tem vários pais que não tem segurança nessa questão da vacina e o governo querendo colocar a obrigação. Então o que eu estou fazendo aqui é simplesmente um projeto de lei que tira a própria autoriedade, aquele pai que sente confiança na vacina, vai lá e vacina o seu filho. Aquele pai que não tem confiança, não tem a obrigação de vacinar, até porque quem manda nos seus filhos é o pai, não é o governo. Se você concorda comigo e compartilha esse vídeo com o Brasil inteiro, vamos pra cima, tamo junto.